E aí, tudo bem? Vamos aqui mais uma orientação para o consumidor brasileiro. Você, caro consumidor brasileiro, já ouviu falar da teoria do desvio produtivo do consumidor? Pois é, está pouco divulgada esta teoria. Esta teoria, ela é de extrema relevância para o consumidor brasileiro. Esta teoria, inclusive, é uma alegria para a gente como advogado, porque ela foi criada por um advogado. Pois é, foi criada pelo advogado doutor Marco Desaune. Doutor Marco Desaune foi o idealizador desta teoria. Ele disse, olha, toda vez que um consumidor, sem dar causa ao problema, ele perde o seu tempo, ele desvia o seu tempo para resolver um problema que ele não deu causa, estamos aí diante da teoria do desvio produtivo do consumidor e, em função disto, ele deve, sim, ser indenizado. Já pensou? Eu tive um caso prático mesmo comigo. Uma pessoa comprou um determinado bem de consumo e, ali, aquele bem apresentou um problema. Ele havia acabado de comprar a máquina de lavar, levou a máquina para casa, quando chegou em casa, que ligou a máquina, a máquina pifou. A máquina sequer funcionou. Pifou não, pifou se estivesse funcionando. Ela sequer funcionou. E ele retorna na loja e diz, olha, a máquina que eu acabei de comprar, levei para casa, ela já está apresentando defeitos. O que é que o lojista diz? Não temos nada a ver, procure o fabricante. Foi procurar o fabricante. O fabricante, por sua vez, disse, olha, procure ver com a loja. E ficaram um mandando para o outro, moral da história, o meu cliente, ele não foi, o caso dele não foi solucionado, exceto nas vias judiciais, quando procurou os préstimos de um advogado. Então, este tempo, você compreende, este tempo que o consumidor, ele perdeu para resolver de fato a sua demanda, a sua demanda, não foi um desvio, foi. Teoria do desvio produtivo do tempo do consumidor. Desvio produtivo do consumidor, olha, ele deixou de estar no seu trabalho, ele deixou, deixou de estar com a sua família, ele deixou de estar no seu lazer, nas suas outras N ocupações, ou no seu próprio descanso. Não, não estou, faço nada, nada melhor do que não fazer nada só para deitar e rolar com você, tá? Ele estava ali, queria apenas, é o tempo do desvio produtivo, ele trabalha tanto, ele queria ficar, tirar uma semana de férias, ele trabalha tanto e ele queria fazer outras coisas. Então, já há entendimento, inclusive, o próprio STJ. Agora, a notícia boa. O STJ, a terceira turma do STJ, já entende sim, que existe a teoria do desvio produtivo do consumidor e observando esses dois recursos especiais, o 1-264-58 de São Paulo e o 1-634-851 do Rio de Janeiro. Esses dois recursos, e tem mais, tá? Tem mais outros recursos. Eles, sim, já são favoráveis, ou seja, o próprio STJ já entende que há, sim, dever de indenizar o cidadão, o consumidor brasileiro, quando ele desvia, olha, ele perde o seu tempo para resolver um problema que ele não deu causa. Você acaba de comprar, por exemplo, um aparelho de celular. Comprou o celular, chega em casa, o celular não funciona. Você vai trocar, a loja começa a colocar impedimentos, colocar dificuldades. O próprio fabricante também coloca. Você entende que existe aí uma perda do seu tempo produtivo? Do tempo que você tinha para fazer outras coisas que você acha mais conveniente? Então, este tempo, esta perda, deve sim, de fato, ser indenizada. É a teoria do desvio produtivo do consumidor. Então, entra aí em ação o artigo 186 do Código Civil Brasileiro. Entra aí em ação, não é aquele que diz, aquele que causar dano a outra, ainda que exclusivamente moral, deve indenizar, tá? Então, o 927 também do Código Civil e entra principalmente o Código Defesa do Consumidor, o Código Defesa do Consumidor, a lei 8078 do ano de 1990. Então, não vamos aliar as armas, cidadão brasileiros. Não vamos. O seu direito é bom, deve ser garantido, deve ser ali respeitado, tanto pelo fabricante, quanto pelo logista, pelo revendedor, pelo vendedor. Então, este seu direito você tem que perseguir. Você tem que perseguir o seu direito. O seu direito é bom, você não deu causa à situação que, de fato, você está vivenciando. Agora, tudo não é motivo para você bater as portas do judiciário. Tente inicialmente resolver a situação de forma administrativa, de forma extrajudicial. Tente resolver de forma pacífica, resolveu, acabou, encerrou o seu problema. Mas não é fazer daquilo já um gancho, ah, eu vou entrar. Não, senão nós estaríamos aqui, não é, de forma equivocada, de forma errada, incentivando ao cidadão brasileiro, a ele ajuizar uma ação para, de fato, ser indenizado. Não, dizemos assim, procure as vias administrativas. Procure resolver a sua demanda de forma administrativa. Não resolveu, aí sim, você vai buscar os préstimos do Poder Judiciário. Interessante foi o pronunciamento aqui da ministra Nancy Andrigue, não é, neste recurso, o RESP 1634 851 do Rio de Janeiro. E a ministra Nancy, ela diz de uma forma tremenda, quase uma poesia. Quando ela diz, a frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, não é razoável que se acrescente o desgaste, o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa. O que, por certo, pode ser evitado, ou, ao menos, atenuado, se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo, intermediando a relação entre consumidor e fabricante. Inclusive, porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo. Que coisa aí, não é uma verdadeira poesia. Então, está aí, diante das palavras da ministra, não é, Fátima Nancy Andrigue, não é, a Fátima Bureste tem que ficar lá. Está certo? Então, fica aí, queridos, mais firmes do que nunca, a teoria do desvio produtivo do consumidor. Faça valer o seu direito. Fátima Bureste tem que ficar lá. Obrigado.